Capítulo 4 A vocação maior Primeira razão, sou um conquistador de almas porque Jesus o era. A Bíblia diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra de tão grande importância é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Lucas 19, 10 afirma, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar pecadores. Essa foi a sua missão. Do início ao fim, Jesus foi um conquistador de almas, o maior que o mundo já viu. O primeiro grupo que ele escolheu para segui-lo recebeu esse desafio. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O último grupo que o seguiu até a sua ascensão recebeu a seguinte ordem. Ide e fazei discípulo em todas as nações. Antes de tudo, Jesus era um conquistador de almas. Foi para isso que ele veio para salvar pecadores. Foi para isso que ele viveu, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo aos seus seguidores. Afim de fazer deles eficientes conquistadores de almas. Você já pensou nisso? A palavra cristão quer dizer parecidos com Cristo. Em vez de Jesus, só ele conquistar as almas e procurar os perdidos. Então nós, parecidos com ele, devemos ser conquistadores de almas. Se Cristo é nascido em nós, ele quer fazer as mesmas coisas em nós e por nosso intermédio. Assim como ele as fez quando andou no mundo. Agora nós somos o seu corpo. Todavia, existe milhares de cristãos, professos, que jamais experimentaram a alegria de deixar Cristo salvar uma alma por seu intermédio. Existem pregadores que nunca conquistaram uma alma. Pessoalmente, tenho aconselhado missionários que me confidenciaram que nunca conquistaram uma alma para Cristo durante a sua experiência no campo missionário. Todavia, repito, para ser cristão, ser como Cristo, você deve ser, acima de tudo, um conquistador de almas. Será esta a razão porque a igreja não está satisfazendo as necessidades desta geração? Não é a mais a igreja um corpo conquistador de almas. Ele não é como uma congregação, mas uma vez que você é a igreja, também é o corpo de Cristo. Permita que ele ganhe almas por seu intermédio. Jesus levou sua mensagem aos pecadores em suas casas, seus mercados, nas esquinas das ruas, montanhas e praias e foi criticado. Este recebe pecadores e come com eles. Ele andou com pecadores. Jesus se misturou aos pecadores, testemunhou a eles, convenceu-os e ganhou-os. Ele não era do tipo, sou mais santo que você, indiferente, super espiritual e nem esnobe. O Senhor andou com os pecadores porque eles eram a razão de sua vinda ao mundo. Assim também acontece a cada cristão verdadeiro. Para ser semelhante a Cristo, deve-se conquistar almas. O propósito do Senhor é o nosso objetivo. A missão dele é a nossa meta. O plano de Deus é o nosso também. Ele veio para salvar os pecadores. Devemos ser semelhantes a Ele. Estamos aqui no mundo com a mesma finalidade. Eu, para isso, nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Dar testemunho do Evangelho aos pecadores. Cristo ordenou sair pelos caminhos e atalhos e forçais a entrar, para que a minha casa se encha. Ele nunca disse ir de tocar o sino na igreja e orar para que os pecadores entrem. Ele falou, sai e força-os a entrar, ganhando-os, trazendo-os, vai tu e traze, para que a minha casa se encha. Cada seguidor dEle fez justamente isso. Depois de sua ascensão, seus primeiros seguidores agiram tal qual Ele. Cada um deles testemunhava. Eles estavam ocupados nos mercados, ruas, ao redor dos poços públicos, testemunhando, convencendo, pregando, conquistando almas, compelindo os pecadores e creram no Evangelho que tal Jesus fez. De fato, eles tanto fizeram lembrar Cristo que os críticos sarcasticamente os chamaram de cristão. Esses críticos não sabiam que Jesus estava, de fato, renascido daqueles discípulos. Os cristãos eram chamados de fanáticos, semelhantes ao embusteiro. Cristo, cristão. Eles eram semelhantes a Cristo em conquistar almas. É por isso que eu sou um conquistador de almas, porque Jesus o era. A Bíblia diz, E todos os dias, no templo e na casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Pus num círculo ao redor da expressão e todos os dias no meu Novo Testamento. A maioria das igrejas não está aberta mais do que duas ou três vezes por semana. Os cinemas, as danceterias, os bares noturnos, as casas de má fama e de divertimento funcionam diretamente. No entanto, muitas igrejas só abrem aos domingos. O prédio está aberto, mas a igreja verdadeira somos você e eu. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus pôde ministrar e testemunhar por nosso intermédio diariamente. Esteja ou não aberto o templo. Os cristãos do primeiro século estavam na igreja diretamente e em cada casa, ensinando e pregando sobre Cristo. Testemunhando deste século, os cristãos precisam recapitular parte do zila e da paixão da primeira igreja cristã. Caso contrário, o mundo estará perdido. Enquanto uma igreja destituída de vida descansa à vontade, eles precisam recobrar a verdade espiritual que os cristãos são a igreja e que Cristo só pode ministrar por intermédio deles. Você sabia que a organização Testemunhas de Jeová é o grupo religioso que mais rapidamente cresce no mundo? Por quê? Porque capturaram o segredo vital da primeira igreja cristã. Eles exigem que cada convertido seja uma testemunha. Cada membro é treinado, adestrado, equipado e enviado às ruas para de porta em porta testemunhar, levando seu material, folhetos e livros. Ele vai de casa em casa e vence porque é persistente na obra. Na revista Christian Today, Green Abolt escreve Por mais que a gente possa discordar das Testemunhas de Jeová e dos mórmons, não podemos deixar de admitir a dedicação e o sentido de missão que os leva de porta em porta, enfrentando o ridículo e o abuso. O mundo está faminto. Há pessoas confusas, perdidas, à procura de algo, mas não vão à igreja. Elas nunca ouvem o evangelho. Mesmo ansiosas e nessa busca, na maior parte do tempo, jamais recebem um testemunho verdadeiro. Eles fazem fila para consultar os psicólogos e psiquiatras. São cobaias humanas para qualquer nova teoria que esteja sendo elaborada pela atual onda de psicanalistas. As crianças estão confusas, os jovens estão perdendo o rumo e os pais estão brigando. Insegurança e angústia dominam os lares. O alcoolismo e a perversão substituem a estabilidade da vida familiar. Doença e enfermidade, pressão mental, é um vácuo espiritual. Não recebem atenção. Existências miseráveis são a realidade atrás do portal de muitas mansões aparentemente decentes. Por meio daquela porta está um mundo aberto para o evangelismo cristão, mas milhões de membros de igreja nunca se aproximaram dela. Que Deus tenha misericórdia de nós, cristãos, se não formos ao encontro desse desafio. Sei que oramos pelos pecadores para que eles sejam salvos, mas Jesus disse, E de buscá-los, eles irão para o inferno enquanto oramos por ele. Cristo só pode falar a eles por nosso intermédio. Somos as suas pernas, a sua voz, a sua mão e o seu corpo. Um império de eclesiologia de todas as categorias tem se desenvolvido, exceto no que diz respeito a conquistar almas. A tradição tem nos ensinado de uma maneira ou outra que somente alguns evangelistas são ganhadores de almas e todas as outras pessoas devem ministrar aos que já são salvos. Primeiro, um cristão. Um pastor disse, Não sou um conquistador de almas. Nunca pude lidar com pecadores. A minha vocação é pastorear o rebanho. Quem foi o maior pastor? Jesus. Ele também foi o maior conquistador de almas. Se eu fosse um pastor, seguiria o exemplo do mestre. Talvez alguém diga, Nunca faço apelo, não tenho jeito para isso. Você sabe, essa não é a minha vocação. Sou um instrutor. Esse é o meu dom. Bem, foi o maior instrutor? Jesus Cristo. Ele foi o maior ganhador de almas no mundo. Se ele fosse um instrutor, seguiria o exemplo de Cristo, de formar e conquistar almas. Preciso ser um conquistador de almas, porque Jesus o era. Agora, ele o é por meu intermédio. Outra pessoa declara, Essa não é a minha vocação. De modo algum, o meu dom é ensinar escatologia. Quem foi o maior profeta? Jesus. Entretanto, ele era um conquistador de almas. Outros especialistas afirmam, ensinam tipos e imagens do Antigo Testamento. Não sou um conquistador de almas. Ministro à igreja. Quem fez isso melhor do que Jesus? Contudo, ele conquistava almas quando ensinava. Você vê? Aqui está o fato que tem sido desprezado. Antes de ser pastor, você é um cristão semelhante a Cristo. Você tem uma vocação, a de cristão, para ganhar almas. Em segundo lugar, você tem o chamado de pastor para apacentar o rebanho. Mas cada pastor deveria ser, como cristão, um conquistador de almas. Antes de ser um instrutor, você é um cristão. Você tem uma vocação, como cristão, a de testemunhar, de ser um conquistador de almas. Depois disso, você tem o dom de ensinar aos cristãos. Antes de você ter o dom de pregar ou ensinar a profecia à igreja, você é cristão. A sua primeira vocação é a de captar almas para Jesus. E a segunda, a de profetizar. Primeiro, um cristão, um conquistador de almas. Depois, um pastor, instrutor, músico, cantor, conferencista, e assim por diante. Sempre, em primeiro lugar, um crente, um ganhador de almas. Três testemunhos. Como vê? Isso é um princípio do reino de Deus. Primeiro, conquistar almas. Permita-me que eu lhe dê três provas ou testemunhos desse fato. Testemunho 1. Haverá mais alegria no céu sobre um pecador que se arrepende do que sobre noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. O céu se alegra quando o perdido é encontrado. O pecador que é ganho para Jesus constitui maior deleite do que noventa e nove salvos. No reino do Senhor, a prioridade é para aqueles que estavam perdidos. Testemunho 2. No reino dos céus, o bom pastor é retratado por Jesus como aquele que deixa as noventa e nove no aprisco e sai pelas montanhas, os lugares perigosos no mundo, à procura de ovelhas perdidas. O bom pastor não é representado como aquele que permanece no aprisco, cuidando do rebanho, mas que sai em busca de ovelha perdida. Ele quer fazer isso hoje por nosso intermédio. Como eu disse, isso é um princípio no reino de Deus, conquistar almas, procurando primeiro a alma perdida. Testemunho 3. A boa dona de casa não é apresentada pelo mestre como aquela que fica sentada em sua cadeira, contando e cuidadosamente pulindo as suas moedas entesouradas. Ela está preocupada dia e noite, procurando diligentemente até achar a moeda perdida. Leva o castiçal à procura incansavelmente nos cantos escuros até que tenha achado a moeda. Então, ela se regozija. Mas o contrário é exemplificado pela maioria das congregações, igrejas e pastores. No domingo de manhã, o pastor lustra as moedas que não estão perdidas. Os membros, na noite de quarta, novamente dá brilho nelas, mas os pecadores não estão procurados. Não estou criticando os pastores por pregarem em suas igrejas. Eles devem fazer isso. O problema é que, muitas vezes, a moeda perdida nunca é procurada. No domingo seguinte, mais polimento e, na quarta, mais mistérios dirigidos aos salvos. Então, um instrutor com um dom especial é chamado para expor a palavra aos cristãos. E eles são polidos todas as noites durante duas semanas. Para os pecadores, nada ainda. A essa altura, um pregador de escatologia toma a palavra. Por enquanto, nenhuma atenção é dada aos não cristãos. Surge, então, o talentoso jovem que faz uma série de reuniões a respeito de tipos bíblicos. Ainda nenhum apelo aos não convertidos para aceitarem Cristo. Depois, é a vez dos cantores, seguindo demais polimento. Todavia, a moeda perdida não é procurada, a ovelha perdida não é buscada. Cada um dos especialistas da igreja permanece na segurança do aprisco com as noventa e nove. Tanta atenção é dada àquelas ovelhas que estão seguras o tempo todo. O mundo caminha para o inferno intocado pelos cristãos sem ser desafiado pelos conquistadores de almas. Cristo não pode alcançá-las porque os crentes não vão atrás delas. Ele anseia ganhar as almas perdidas que só irão até ele e ao seu amor por nosso intermédio. Jesus era um conquistador de almas. Essa é a primeira razão porque eu o sou. Deus nunca chamou quem quer que seja para um ministério que não fosse de conquistar almas. A própria essência de ser um cristão é ter Cristo vivendo, testemunhando e ministrando em você e por seu intermédio. O princípio do reino dos céus é priorizar e conquistar as almas. A primeira igreja cristã possuía uma paixão pelas almas. Eles eram semelhantes a Cristo. Seja qual for o nosso talento na igreja, somos primeiro conquistadores de almas, cristãos antes de tudo, depois escritores, professores, pastores, profetas e etc. Primeiro somos testemunhas, ganhadores de almas. Seja um conquistador de almas, um verdadeiro cristão.